Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai conseguir finalmente comprar a sua moto E ele vai amar a moto mais do que as pessoas Isso vai acabar prejudicando a vida dele A Shihook vai ficar com ciúmes e vai acabar sabotando a moto Até ela ferrar com o Spider-Man Ai ai, meu primeiro dia de trabalho como motorista de ônibus Depois que aconteceu a greve aqui na cidade Mas o salário dos motoristas de ônibus aumentou pra 10 mil reais por mês Uau, como o Brasil é um país excelente pra se viver Eu vivo tranquilamente de mão de obra praticamente muito bem Tá, agora eu tenho que pegar os meus primeiros passageiros Porque no final do expediente eu vou ter dinheiro para comprar uma moto Uhul Aqui, ok, sempre na cautela pra não ter acidentes de trânsito Opa, opa, tem passageiro aqui Ai ai, chimbica velha Te odeio carro, te odeio Oi senhor, o senhor quer entrar no ônibus ou não? Eu quero que você desça aqui um pouco Ah, é o Pato, peraí, deixa eu ver Olha só, essa chimbica velha estragou, porcaria Olha como ela vem Que isso, Pato? É o FBI móvel O que aconteceu com teu carro? Ah, eu fui instalar umas calhas aqui pra chuva e acabou tampando minha visão E tinha uns adesivos aqui na placa também que atrapalharam e eu acabei batendo Ah, droga, droga, droga Não acredito que você fez tudo isso pra deixar o seu carro mais bonito e acabou ferrando a sua locomoção Ah, mas se você ficar batendo nele vai bugar mais ainda, seu... Calma, 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 calma Calma, calma, calma Não pode me bater que você é servidor público, hein Você pode perder o seu trabalho Ah, droga Você tá lendo, você leu o que que tá escrito atrás do ônibus? Veja como estou dirigindo E tem um 0800 Se você quiser me denunciar Você me denuncia, seu Pato de Graeto Meu Deus do céu Tá bom, Romero Vamos, me leva Toma que tá no Electro Olha o Electro aqui, o vilão Toma Pronto O Electro tem aquele problema do Michael Jackson, né? Entra aí Pato, olha só, você vai querer uma corrida de ônibus? Claro, claro Eu vou entrar aí atrás de você Ah, legal Não sabia que o Pato era tão humilde a ponto de andar em um ônibus público Olha, dirige direito, pelo amor de Deus Me leva pra oficina Pra oficina? Mas você... O que que vai adiantar tu ir na oficina sem o seu... O carro? Só leva Só leva e cala essa sua... Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Tomara que lá na oficina tenha motos pra vender Você sabe se tem, seu Pato? Ah, provavelmente uma shimbica velha lá Nossa, legal O meu sonho é ter uma moto Eu vou tentar comprá-la Porque só de te pegar ali eu já ganhei o dinheiro suficiente pra comprar uma Eu tô curtindo essa música aqui, ó Vampiro Ai, meu Deus Nossa, nossa Tá, olha só, seu Pato Olha uma moto ali, ó Tá à venda, essa preuda Tá à venda? Quem é o vendedor? Você? É, com certeza Essa daqui é a minha agência Ah Legal, seu Pato Essa moto tá à venda Tô querendo comprar essa moto então Dá quanto? Ah, tá... Cem reais Cem reais? Aham Deixa eu até pegar aqui, ó O segredo dela A chave, na verdade Ela tá bem escondida Aqui, ó Eu sei de tudo, eu sei de tudo, rapaz Oxi Onde que o Pato vai pegar? Aqui, ó Ah Tava no chão, Pato? Tava Eu acho que alguém que deixou Eu deixei ali guardar escondida Segredo Ah, entendi Tá, então toma aqui os seus cem reais Pronto E agora eu tenho a minha moto Deixa eu pegar meu carro aqui, ó Uhul Vamos quebrar o vidro aqui Ué, esse carro é seu? É, eu só tenho que quebrar o vidro porque estragou Ah, tá Legal Nossa, eu adorei a moto que eu comprei com o dinheiro honesto Uhul Yes, como eu queria ser um motoqueiro Agora eu tô muito mais feliz e eu vou finalmente poder espionar as gatinhas E ir atrás da minha super crush suprema A She-Hulk Ela deve nessa hora estar lá no aeroporto Deixa eu ligar pra ela aqui Ah, ah Alô Alô Oi, She-Hulk Você já tá no aeroporto? Eu tô chegando aqui já, hein Peraí, eu tô ouvindo barulho de moto Isso, é isso mesmo Eu comprei uma XJ6 Ai, eu adoro uma XJ Vai me buscar logo Tô chegando aqui em cima Aqui, já estão aqui Ai, cadê a She-Hulk? Ela disse que estaria por... Ah, She-Hulk? Ai, é minha Você veio pela caipira? Eu sou a caipira E eu tô querendo andar de moto Que isso? Legal Tá boa Você pode dar uma volta com a minha moto Chega aqui, gatinha Ah, você gosta de frango caipira? Frango caipira? Eu adoro Ah, que legal Eu tava brincando com você Eu não sou caipira Eu sou uma garota linda Yes Olha só, She-Hulk Na sua vida Eu sou uma mulher possessiva Eu sou a Ariana, viu? Eu sou a Ariana E o que ser a Ariana tem a ver com isso, She-Hulk? Porque ele... Ah, não Touro Eu sou touro Possessiva Ah Sabe o que eu sou? Virgem Ah Eu adoro esse signo É o melhor rei de todos Porque ele é o meu signo Ah, legal Não, não, não Eu sou touro Agora, olha só, She-Hulk Eu sou mecânico também? Sério? Eu vou dar uma olhada nessa planta Porque eu achei ela muito legal e bonita Olha Tá, vou sentir o cheirinho dela Hum É orquídea Agora Você vai botar essa moto Bem aqui no escapamento E nos pedais de pisagem Vou colocar um pedal novo Esquito crema Hi, hi, hi Ele não vai nem ver isso, né? Ah, eu adorei Tá Se, Hulk, eu peguei uma flor pra você Você pegou uma flor? Cadê ela? No quinto dos infernos, Lóvis Olha, eu fui embora com a minha moto Que é dez vezes melhor do que você Deixa eu, calma aí Deixa eu botar só pra dar um chute nela Aí, eu sou interesseira Toma Yes Ela nunca me deu moral Quando eu não tinha uma moto Agora que eu tenho Eu vou ostentar E vou Bem que a minha avó dizia Alegria de pobre dura pouco She-Hulk Volte aqui Estou aqui A minha aranha Ai, a minha Vétebra Eu interesse nele Você só me queria Porque queria Me mostrar que tem uma mulher E uma moto Agora que você vai embora Volte aqui, Shulk Eu quero você de novo Porque agora eu não tenho mais moto Uh, como eu não fiz Aqui, ó Achei Eu vou te pegar, Shulk Eu vou te pegar Volte aqui Aqui, linda Vamos fazer uma Cardio aqui atrás É o quê? Cardio Vem aqui Cardiograma Obrigado a todo mundo que assistiu Tchau 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 Tchau